A nova Citroën do Brasil lançou o novo Jumpy, furgão que marca o início de uma forte ofensiva no segmento de veículos utilitários leves. O Jumpy é vencedor de inúmeros prêmios na Europa e agora, segundo a montadora, chega ao mercado nacional para dar continuidade à sua trajetória de sucesso. Equipado com motor 1.6 turbodiesel blue HDI de 115 cavalos de potência, o mais econômico de sua categoria, o Jumpy estabelece uma nova referência em termos de eficiência. O veículo também entrega novos padrões em termos de dirigibilidade ao oferecer condução similar à de carros de passeio e de versatilidade, com soluções inteligentes para o transporte de cargas de até 4 metros de comprimento. Tudo isso em conjunto com um pacote de serviços chamado Citroën Compromisso Pro, que garante qualidade e transparência total no pós-venda.